No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, uma informação de última hora. Eu estava fazendo aqui uma live antes com vocês e cara, lembra um tempo atrás, umas semanas atrás que eu falei que o Soteudo estava negociando com o Grêmio? Pois então, as negociações estão muito avançadas para o empréstimo do Santos pelo Soteudo para o Grêmio. Vou falar sobre isso agora, mas antes, gurizada, vai no comentário fixado, vai na aposta ganha, te cadastra, tem aqui o QR Code e também tem um link aqui no comentário, vai lá, te cadastra que é de graça e tu já vai ganhar 5 reais de barbada, tu ganha dinheiro e tu me ajuda te cadastrando, preciso bater uma meta com eles até o final desse mês, final do ano, então preciso que vocês entrem lá e se cadastrem, é de graça, não paga nada e tu ainda ganha dinheiro, beleza? Além disso também, quer comprar camisa do teu time, Imortal Tricolor ou qualquer outro? NTG Imports, tem o link na descrição e também tem aqui o QR Code, usando o cupom NOTEG tu ganha 5% de desconto ou utilizando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas, mas vai levar três, coloca três no carrinho de compras, coloca o cupom e tu não vai pagar uma camisa, vai pagar apenas duas, pagou duas, levou a terceira de graça, beleza? Vamos lá então, gurizada, vamos falar então sobre Soteudo, mano, que doideira, velho, aconteceu, tá acontecendo informação lá do nosso colega, o Tiago Fernandes, jornalista esportivo, que trouxe então a informação atualizada que está em processo de negociação avançada por empréstimo de Soteudo até final de 2024, do Soteudo do Santos para o Grêmio. O jogador sinalizou positivamente para a saída do Peixe, para vir para o nosso imortal, exatamente, Soteudinho. Lembrando que, cara, esse era um pedido nosso no ano passado, o jogador tem 26 anos, é um ponta de qualidade, velocidade, qualidade técnica, é um grande nome, um baita substituto para o Ferreirinha que deve estar saindo do Grêmio e com certeza o Soteudo vai encaixar muito bem aqui no nosso imortal tricolor. Soteudo que não ia estar no Santos no ano que vem, até por conta do seu salário. Eu trouxe exatamente essa informação há alguns dias atrás, acho que até semanas atrás, onde o Soteudo estava para sair do Santos, mas o que se dizia é que ele sairia por um empréstimo para então estar dividindo salário e coisas do tipo. A gente não sabe ainda todos os detalhes, mas em breve deve estar saindo os detalhes dessa negociação. Então o Soteudo deve ser o primeiro reforço do Grêmio aí, pelo menos é o que tudo indica, e ele está vindo para o nosso imortal. Gostaram do nome? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Eu gostei e muito, muito, o Grêmio já começa bem aí, mirando no mercado de transferências para 2024. Deixa o like, se inscreve no canal, passa na pasta ganha, te cadastra. Tamo junto, abraço, falou, fui!